Bom, já que eu comecei a gravar isso daqui, naquele primeiro vídeo lá que eu dei o título de tédio, vou fazer mais algumas partes dele aqui em vídeo. Sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de estresse. Estou tirando algumas ideias aqui desse layout do template Monster. Esse aqui é um projetozinho de um amigo meu, resolvi fazer o front-end em vídeo. Bom, então eu parei aqui no último vídeo, eu vou fazer agora um drop-downzinho, vou colocar nos services aqui. Eu coloquei tudo igual porque eu ainda não sei exatamente que conteúdo ele vai colocar, então eu vou só continuar aqui. Então aqui eu tenho, como a gente parou no último vídeo, vou colocar um L. serviço 1, vou com a peça daqui, serviço 2, serviço 3, serviço 4. Então ele vai, provavelmente, dar uns problemas aí. Mas, eu posso vir aqui no style, procurar pelo menu. É, onde foi que eu tinha deixado a UL? Bom, eu não tinha utilizado nada de UL antes, mas eu vou pegar aqui, no caso eu vou pegar aqui. Já vou, para o início de conversa, colocar relativo. E aqui embaixo... O L, display none. Eu quero só ver uma coisa antes de mais nada. Deixa eu colocar um hover aqui. 069, sei lá. Qualquer coisa, só para eu ver uma coisa aqui. Opa, ctrl f5. Ele é da altura do... Ele é o height, eu estou usando o line height do próprio menu para fazer a altura do header, o que é bom. Então, eu vou fazer com que, quando ele der o hover aqui, ele apareça o submenu aqui. O que vai dar a impressão desse espaço que tem no dos caras aqui, que é o mesmo espaço. A diferença do deles é que, quando você passa o mouse, se você ver, por exemplo, aqui, por exemplo. Você consegue ver que ele fica além do... Isso aqui, tem um esqueminha para fazer, mas, enfim. Ele tem esse... Ele fica além do menu. Repara que, quando eu tiro o mouse, ele demora um pouquinho de sair. É isso que faz com que ele não suma imediatamente. Quando eu tiro o mouse, repara que eu estou entre um e outro. Está vendo ali? Está vendo? Ele suma do mesmo jeito. Mas eu não vou fazer desse jeito, porque ele é um pouco mais chato de fazer. Eu vou fazer só para ele encostar no menu mesmo. Quando ele está transparente, ele vai encostar e a pessoa não vai ver que encostou. Porque vai ficar parecendo que está flutuando. Mas, quando eu estiver aqui, ele vai ficar, tipo, mais colado mesmo. Vamos, então, lá. Obviamente que eu não vou querer esse hover ridículo. Eu vou pegar esse aqui e vou colocar aqui embaixo. Vou tirar o noni e vou colocar absoluto. Deixa eu ver qual foi o height que eu usei. Posso usar 100% nesse caso. Que daí não me importa saber qual é o height do pai. Ele vai ficar aqui. Está bem feião, mas não importa. Vamos colocar um background white. E um widget de 250 pixels. Tá. Deixa eu... Deixa eu capiar isso daqui. Deixa eu... Tá, vai. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quem tem o background... Na verdade, ninguém tem background, né? Tá. Vamos colocar li. Float left. Widget 100%. Aquela hora ele tinha aparecido até aqui embaixo, não foi? Tá. Float left. Vamos copiar esse aqui. Vamos jogar aqui o link color 363. Está para eu ver. Tá. 1, 2, 3 e 4. Agora o seguinte. Eu não quero... Eu vou querer que ele fique, obviamente, mais organizadinho. Tipo, esse aqui. Então, a gente pode começar, obviamente, pelo line height. A gente usa o line height nos links. Os links dos ali's. Então, vou colocar line height menor. Vamos colocar... Lá ele está usando para mais de 50, né? 70, tá. Vamos colocar 30 e... Vamos colocar 25. Para ele colar. Assim, mais ou menos. E ele tem um espaço lá em volta do menu. Posso arredondar para 30, então. E daí, esse espaço em volta a gente faz diretamente na UL com padding de uns 20. Será que a gente está... Se bem que ficou legal até, eu acho. Só que aí é o seguinte. Aqui está quadradão. O deles é arredondinho nas laterais. Vamos colocar arredondinho nas laterais. Border radius. 5. E eles usam um box shadowzinho para o caso da pessoa chegar na área do site. Que é... Bom, o deles é muito quase imperceptível. Mas o caso é que quando a pessoa está em uma área branca do site, ele consegue destacar mesmo assim o menu que é branco por si só. Então, para a gente ter o mesmo efeito, eu vou fazer a mesma coisa. Box shadow. RGBA. Preto. 70%. No caso, aqui é vertical e aqui é horizontal, né? Horizontal, vertical. E aqui é o blur, né? Então, eu vou colocar 20. Então, vamos tirar o 80. Então, vamos colocar... Digo, 70. Então, vamos colocar 1. Eu queria ver fora aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar... Vamos achar aquele... Pane wrap que a gente está usando assim. Vamos trocar para 255. Por enquanto, só para eu ver. Ou seja, eu vou colocar um fundo branco sólido só para eu conseguir enxergar mesmo. Então, está lá. Eu quero ajeitar ele no meio ali. Não lembro qual que era o outro parâmetro. Sei lá. Deixa eu colocar 5 também aqui para ver se ele puxa. Não. 5 aqui é tipo o thickness do negócio. E se eu colocar esse cara aqui? Ah, tá. Eu acho que esse aqui eu desloco ele para um lado. Como eu coloquei 5, ele é positivo. Ele vai para cá. E o 5, né? Então, acho que significa que se eu colocar 0, ele fica também... É isso mesmo. Ele está exatamente embaixo. E daí o 20... Ele dá um blur geral. E se eu diminuir o blur para 10? Tá. E daí eu posso usar... 0,7. Que eu queria para ele ficar mais... Está vendo? Não vai ficar assim. Beleza. Então, agora eu posso voltar para o meu... Onde era? Era aqui. Para 0. 0.7. Era 0.7. Não lembro. Está melhorzinho. Não dá para ver assim. Mas está melhorzinho. Aí... No caso aqui, ele vai ficar colado assim. Eu acho que... Então... Eu posso deslocar ele vertical 1. Cadê? Onde era? Aqui. Então horizontal, vertical. Eu desloco ele 1 ou 2. No caso, o shadow. Para o shadow não ficar por cima do menu. Saca? Então, por exemplo... Eu posso fazer a mesma coisa que a... É... Aqui. O highlight, por exemplo. Que ele tem esse background. Vamos usar... Vamos tirar daqui. Vamos colocar... Branco. Olha. Está vendo? Ele ainda está por cima. Então, eu continuo deslocando aqui. Vamos tentar o 5. Que eu desloquei naquela hora. Acho que não adianta muito não. Porque ele sempre fica um pouco lá em cima, né? Ah, não está adiantando. Já que não está adiantando. Deixa como estava mesmo. Ah, não. Oh, meu Deus. Eu estou mexendo no errado. Calma. Então, deixa eu voltar para o branco. Descer aqui. É do menu. Tá. Então, é 0, 0. Aí eu desloco 5. Opa. Desloco 5. Perdoe-me se minha voz estiver um pouco... É um pouco rouca. Porque... Tive gripado aí recentemente. Aqui era o... Era aquela cor lá. Que, inclusive... Deixa eu ver se eu lembro. Acho que era... Root. Era assim, não me engano. E coloca... É... Cor principal... E color RGB. Acho que era isso. Daí aqui... Você pode usar var... Cor principal. Opa. Acho que era isso. Deixa eu ver. É isso mesmo. Tá. Porque isso daqui vai... Facilitar... Se eu precisar da mesma cor em outros lugares. Por exemplo, aqui no botão. Que eu já precisaria. No BTN. Vai para cima. Então a gente tem, por exemplo... A mesma cor principal. Ela é... Nesse caso aqui... Eu posso fazer ela com RGBA. E deixar ela como 100%. Que é a mesma 108. Que está aqui. Aqui ela começa do claro para o mais escuro. Então eu posso usar ela aqui. Var... Eu não sei se ela funciona no gradiente. Que eu nunca testei. Mas cor principal. Provavelmente não vai pegar não. Deixa eu ver. Ah, pegou. Tá. Mas acho que ele não dá... Ele não... Não dá sintaxe highlight ali. Você pode ver que o... O botão ele não mudou. Tá vendo? Ele negra aliante dele. Ele vai do... Do mesmo. Eu coloquei em 20. Então 5, 6, 7. 7, 8, 9. 108, 128. Eu coloquei 20... Pontos a mais de... De RGBA. Para ele ficar mais claro. E ele vai para o... Cor principal. Vou deixar aqui então. Já que funcionou. E agora vamos mexer nesse... Menu aqui. É o seguinte. Eu quero que... Ahn... Ele seja... Eu quero que ele seja... Display None. Inicialmente. E aí... Quando ele der o hover... No... No L... No L.I. É no L.I. Hover. A UL. Vai ter Display Block. Block. Tá. Então vai ter o normal de sempre. Certo? Vamos fazer agora... Um pouquinho mais... Diferente. Vamos colocar... Keyframes. Efeito Menor. Efeito Menor. Aí... No 0%. A gente põe ele... Põe ele... A gente tem top... É... Vamos usar... Não sei se com porcentagem fica muito estranho. Acho que é melhor não usar porcentagem não. Vamos colocar top. Eu sei que ele é acho que 70, né? Vamos colocar 80. Aí eu passo de zero. E no 100%. Ele chega top. A gente pode usar o 100% nesse caso. Porque ele vai pegar o height do... De qual que é. O LineHeight que tá usando no L.I. Que eu tô lidando aqui com o menu. O L. Que tá no L.I. E aí eu passo e te volta pra 1. Então ele vai... Começar aí embaixo e terminar em cima. É... Deixa eu ver se isso aqui já resolve. Ah, tá. Gênio. É... Aqui no caso... Animation. Eu vou jogar o efeito menu. Em... 600 milissegundos. Né? Ponto. Aqui é... Minha coisa de colocar zero ponto, mas... E aí... Forwards. Porque... O forwards ele garante que... Ele vai fazer o efeito. Ele vai terminar o efeito. Onde ele termina. No caso... Por exemplo. Ele começa no eopassio de zero. E termina em 1. Se eu não falar em qual ele fica. Ele vai... Não vai... Por exemplo. Se eu tivesse o passe zero lá. Aqui no próprio L. Ele não ia me terminar o efeito em 1. Ele ia continuar em 0. Porque eu não falei em que posição final. Ele tem que ficar. Mas... Enfim. Se eu digitei certo o forwards. Ele vai... Olha lá. Tá vendo? Ficou bonitinho. Tá. Tá um pouco mais suave do que o dos caras. Mas acho que ficou até legal. O deles é que eles usam o hover nos menus internos. Eles vão para a direita. Eu não vou usar esse não. Eu gosto de usar o hover comum de mudar a cor. E eu posso usar por exemplo... Por exemplo. Deixa eu ver aqui. No caso deles tem o branco com a cor chamativa. Tá. Vamos então fazer assim. Vamos usar a cor chamativa sendo o próprio... Cadê? O próprio RGBA. O próprio VAR. Cor. Principal. Não sei se isso aqui vai ser um ultimativo. Mas eu posso tentar. É quase imperceptível. Tá. E aí eu vou criar um cor. Principal. Clara. Sei lá. RGBA. E aí o capil. Na verdade o capil logo esse RGBA. Coloco aqui. E coloco... Aquela escala de 20. Digo. Aqui 70. Aqui 90. E aqui... 128. Inclusive aqui eu posso chamar... Essa cor principal clara. Tá. Você dá contra 5. Passa o mouse. Ela não dá pra ver. Deixa eu pensar aqui. Eu não quero sair muito da cor principal dele. E se eu ao invés dele... E se ele começar em claro e terminar bem escuro? Tipo... Por exemplo. Ele começa... Já nessa cor. Cadê ele? Olha. Eu desci demais. Cadê ele? Aqui ó. Ele começa nessa cor... Na clara. E aí ele termina... Ou seja, no hover. Ô. Ô meu Deus. No fim das contas eu nem fiz, né? Tá. É... É aqui ó. Quando ele é o hover. Colovar. Cor principal. Clara. Não sei se... Ah. Acho que dá pra ver um pouco, né? Não tanto, mas enfim. Vamos então tentar diferente. Vamos tentar igual eu tentando. Vamos colocar a cor clara como a inicial. Pra já chamar mais atenção de cara. E aí eu boto bem escurão. Tipo, eu volto pra cinza escuro. Quando ele passar o hover. Eu acho que isso vai chamar mais atenção... É, chama mais atenção do que aquilo lá. Ou até preto mesmo. Vamos colocar preto. Tá. Chama bem mais atenção. Beleza. Vou deixar assim. Porque eu acho que já me satisfez bastante. Deixa eu voltar aqui pra... Esse shadow 6. Que isso aqui... Esse 6, ele é mais ou menos o equivalente a... Eu pegar o preto e transformar ele em cinza. Mas na verdade o que eu tô fazendo é um opacity. Então... Na área escura ele não fica tão escuro já de cara. E na área clara ele fica clarinho. Beleza. Acho que aqui ficou legal. Agora... Vamos fazer alguma área aqui. Por exemplo... A gente pode usar... O fonti awesome. Pra pôr alguns... Tipo, fazer essas coluninhas. Ou talvez... Ou talvez eu possa fazer a coluna de tipo... News... News feed aqui. Tipo, últimas notícias do... Tipo, um blog. No caso aqui a gente tem o... O azul, certo? Então eu posso fazer... Uma section pra usar branco. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no... Tipo, o serviço. Então, section ID. Eu ia fazer o do... É, eu vou fazer aquele mesmo. Vou fazer essa área aqui. Tipo... Por exemplo, aqui pode ter... Brinking... Deixa eu ver isso. Por exemplo, aqui pode ter os serviços do cara. E aqui pode ter... Por exemplo, é... É... Algo tipo... Uma chamada falando... É... Quais são as vantagens de... Contratar a gente. Uma coisa assim. Eu vou colocar tipo uns ícones aleatórios. Relacionados a business. Sei lá. Qualquer coisinha. Vamos colocar assim. É... Vantagens. Aí... Vou trabalhar com o L ali também. Vai ter o... Ah, tá. Deixa eu pegar logo o font awesome. Font... Awesome. Font awesome. Aqui. Vou pegar o solid. Copiar aqui. Vou vir aqui em cima. Deixa eu testar se funcionou. Deixa eu pegar icons. Vamos pegar... Solid. Vamos pegar esse Apple aqui. No caso é... F-A-S... No caso... Font awesome solid, né? Font awesome Apple alt. Então... E class... Font awesome solid. Font awesome Apple alt. Deixa eu dar um PHP die. Porque senão ele vai... Não vai dar pra gente ver se ele pegou não. Só pra ver se ele... Então tá ali a maçãzinha. Posso tirar daqui se dá aí. Tá. Então... Eu vou criar aqui alguns. Vamos criar primeiro só... Só como... Por exemplo... H2... E um parágrafo. Com line height, né? Então aqui pode ter... H2... Sei lá... Vou pegar lot in y. Vou pegar lot in tab. Eu vou pegar qualquer... Partes aqui do... Do texto. Pra fazer de conta que é... São as chamadas de cada... De cada vantagem, né? Aí eu vou... Copiar alguns aqui. Eu ia fazer com for. Com PHP. Mas pra ficar... Pra ficar tipo... Dinamizado aqui. Eu vou... Variar aqui os textos. Então esse... Aí agora esse... Aí vamos pegar... Sei lá... Esse pedaço aqui... Ah não. Esse pedaço foi o que eu peguei, né? É. Vamos pegar esse pedaço aqui. Pra ser do terceiro. Esse pedaço aqui pra ser do quarto. Colocar esse... V maiúsculo. Vamos pegar... Essa parte aqui pra ser do quinto. E... Essa parte aqui pra ser do sexto. E aí vamos variar... O texto... Debaixo. Sei lá. Não precisa... Acho que não... Não precisa pôr em todos... Diferenciar em todos. Só pra... Só pra ter qualquer coisa aqui pra gente usar. Tá. Então pra gente conversa... Vão ser... Ah tá. Vamos precisar de um título também. Tipo... Veja algumas vantagens. Tal, 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 tal. Vamos vir aqui em cima. Eu vou criar um h1. A gente pode simplificar isso aqui. Porque por exemplo... Se você reparar em várias colunas... Em vários blocos... Ele tem o título principal do que aquele bloco é. Então... Esse título a gente pode deixar ele como um... Title... É... Title... Section, por exemplo. Então eu vou colocar... Class... Title... Section... Eu vou colocar... Veja... Algumas... Vantagens... E aí seguido de um... Parágrafo... Na verdade eu pensei em pôr uma spam... Porque senão... Ao atacar o parágrafo dentro de vantagens... Ele vai pegar o... Se bem que eu posso fazer assim... Eu posso colocar... Class... Vantagens... List... E aqui eu posso colocar... Vantagens... P... E... Vantagens... Vantagens... List... P... Aí eu... Eu estilizo diferente. Então aqui eu vou pegar... Por exemplo... Sei lá... Daqui pra... Daqui pra cá... Ó... Ele vai ficar assim... E... Vamos... Vamos estilizar. Então... Vantagens, né? Posso vir aqui... Vantagens... 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 Float left... Widget... 100%... Background... White... É... No geral... Ele tem já um espaçamento por si só, né? Vamos colocar 30... E outra coisa que ele precisa estar dentro do palco do site. Então... Div class... Center aqui... Então eu vou pegar toda essa área... Então... Tab... Voltar o tab... E fechar div... Então aqui ele vai mais ou menos já centralizar onde eu quero... Ah... Tá... Vamos fazer o seguinte... Vamos criar... Pra não ter... Conflitos de... Vamos colocar assim... Div class... É... Div class... É... É... Vantagens... Heading... E aí eu posso... Ex-lizar ele separadamente... Opa... Vamos dar aqui por causa do... Tá... Vantagens... Heading... Aí eu vou vir aqui... Vantagens... 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 Heading... Left 100%... É... Não vai fazer diferença... Mas... Aqui eu já posso começar da margem bottom... Geral... Tipo... Por exemplo... 30 pixels... Depois eu já começar a separar do... Coisa... Aí eu... Coloco o Center... E eu ataco o H1 dentro... Na verdade... Esse H1... A gente pode... Posso tirar daqui... Posso colocar como... Tipo... Aqui em cima... Na parte de reutilizáveis... É... Como é que era? Title Section... Aí eu posso colocar... Aqui todo o Sexto vai ser 100%... Font Size... 40... Color... 666... Font Weight... Lighter... O normal... Usa Lighter... Acho que Lighter... Vamos colocar normal... Porque ele destaca um pouco mais... Hum... Tá... Vou deixar o Lighter... Só que 40... Tá um pouco demais... 35... Talvez... Podemos voltar no... Heading... E eu vou colocar aqui... O H1... Que está dentro do... Heading específico... Ele vai separar do... Coisa... Em 20 pixels... Do parágrafo... E aí o parágrafo... Mesma cor do H1... Só que Font Size... 16... Talvez... Bom... 16 já é o padrão do... 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 Layout... Aqui... Você pode ver que... Se você reparar... O palco deles é bem maior... No caso... O palco dele é grande... Mas o texto... Ainda assim... É... Apesar de ser grande... Ele está contido em um espaço muito menor... Então... A gente pode por exemplo... Pegar o parágrafo... Jogar um padding lateral nele... Zero... É... 10%... Talvez... Você vai pegar 20% a menos... Do... Do site... Ele fica assim... Ele tem também um line height... Um pouco mais... Um pouco mais... Um pouco mais avantajado... Sei lá... É... 18 pixels... Não precisa ser tão... Exagerado... 20... 22... Tá... 22... Acho que... Já ficou legal... É... Ele é bem maior... O espaçamento ali... Então... Ao invés de usar 30... Opa... Ah não... Vou colocar aqui o heading... Tá... Em vez de usar 30 aqui... Vamos colocar 40... E eu não precisei colocar laterais... É... Só de cima... Abaixo... Dizem que não... Porque ele já tem... Já tem o palco né... Então tá aqui assim... É... Já que... Já que a gente... Já que a gente tirou os 40 lá... Isso aqui pode ser 12 por exemplo... Para compensar... E agora a gente pode trabalhar nessas áreas aqui ó... Então... A gente vai ter o... Viagens list né... Então eu posso pegar... Digo vantagens... Que viagens... Eu coloquei viagens... Não vantagens... Vantagens... Vantagens list... Left 100%... E aí o... Opa... Deixa eu copiar esse cara... O vantagens list... É... LI... Left... E aí a gente tem... E a gente tem... Ele tem... Por exemplo... Imagina aqui... Que ele pega do palco do site... Então ele tem... 33%... 33%... 33%... Aí o conteúdo interno dele tem um padding... Por exemplo... Então por exemplo... Eu posso colocar... Os mesmos 33%... E aí padding... Cima... Digita nada... Digita esquerda... Vamos colocar 20%... Acho que esse... Acho que esse 20% ele vai pegar em relação aos 33%... Eu não sei direito... Mas vamos testar para ver... E aí... É... Não precisa de mais nada... Vamos tentar para ver... Tá... Não pegou... Então vamos colocar... 20 pixels... Ao invés de por cento... Então tá... Repara que ele vai pegar daqui... Ah... Então ele pega... Deixa eu colocar um background... Fica melhor de ver... Então... Ele começa do palco... E ele tem os 20% para cada um... Como ele fica... Mais para o meio da tela... Cada um... Aí eu posso... É... Na verdade... Posso generalizar esse 20%... Porque daí ele tem o espaçamento... Individual para cada um também... Eu posso agora... Colocar tudo que está nele... Com o Line Center também... E aí... É... Atacar os H2... Era H2? Era H2... Então eu posso pegar... Aqui... Como já está... É... Eu gosto de colocar 100%... Porque daí eu trato ele... Como se fosse um bloco... Que está contido em uma linha... Sozinha... E aí eu posso... Tipo separar esta linha... Desse bloco... Por exemplo... Se alguém estiver estranhando... Colocar... Float Left 100% em quase tudo... Então eu trato cada um... Como uma linha separadamente... Daí eu posso colocar... Nesse caso... Por exemplo... Margin Bottom já... 15... Ou... Talvez eu use os mesmos 20... Aqui o deles é muito separado? Não... Acho que 15 está bom... E aí eu posso jogar... Font Size... É... 28... Font Weight... Normal... 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 É... É... Vamos colocar... Nos ali... Um... Min... Min Height... Sei lá... É... Na verdade... Calma aí... Por causa do texto... Eu preciso... Por exemplo... Isso aqui... Eu trato como um bloco... Daí... Esse aqui... Eu trato como outro bloco... Então... Em uma estrutura aqui... Eu vou ter um... Só um... For... Eu posso ver... Toda vez que ele terminar 3... Ele fecha div... E abre a outra... Para ele abrir mais 3 dentro... Na... Do próximo bloco... Se bem que... É meio desnecessário... Nesse caso... Eu vou continuar... Estilizando do jeito que está... Hum... É... Mesmo desnecessário... Porque ele vai... No fim das contas... Vai acabar tendo o mesmo efeito... Eu vou só... Vamos fazer assim ó... Vamos usar o mesmo texto para todos... Por enquanto... Para a gente ver ele um pouco mais... Simétrico... Depois eu decido se eu vou querer assim ou não... Tipo... É... A cada 3 LIs... Definir... Ah não... Aqui a questão não é nem eles né... Tá... A questão é o... O texto do... Do header... No caso deles... Cada... Cada... Vantagem... Vamos dizer assim... É contido em... Uma linha só... Vamos então diminuir... Vamos colocar por exemplo... O máximo de 3 palavras por... Por vantagem... Uma coisa que você pode fazer nesse caso também... É determinar que... Ele... Por exemplo... Essa... Essa área que tem o texto do... Do... Do H1... Do H2... Vai ter um... Tipo... Você não usa margem bottom... Mas aí você... É... Determina um height... Nele... Que já vai servir mais ou menos de margem bottom... Então... É tudo que tiver contido dentro desse... Dessa... Dessa área do texto... Nunca vai passar aquele tamanho... Entendeu? E aí... Pode servir... Para esse caso... É... Vou tirar esses... Background ridículo... Beleza... E agora a gente pode colocar uns links... Digo... Calma aí... Deixa eu... Colocar o parágrafo que eu esqueci... Color... 666... E aqui também... Na verdade... Aqui nem tem... E aí a gente pode... Calma aí... No caso... Vamos deixar o 666 ao texto... E esse aqui... 363... Para destacar o... É... E a gente pode colocar acima... Os ícones... Agora que ícone eu uso... Eu não sei... Tipo... Tem que ser alguma coisa relacionada... Tipo... Vantagens... Ou é... Algo relacionado a... Contabilidade... Deixa eu aumentar um pouco mais esse padding... Da... Da vantagens aqui... Vamos colocar 50... Em cima e abaixo... Deixa eu pensar aqui... Search icons... Deixa eu ver... É... Sei lá... Business... Vamos pegar... Vamos pegar esse... Esse... Building aqui... FA Building... Vamos ir colocando primeiro... Vamos colocar... Ó... Vamos começar daqui ó... Div class... Vantagem... Icon... E aí dentro de vantagem icon... E class... FA... Solid... FA Building... Vamos ver se ele já aparece ali... Tá... Ele tá bem ridículo... Mas não importa... Vamos copiar ele... E colocar em todos... Ele só sai trocando... Qual que eu quero... Tá... Todos tem FA Building... Vamos só trocar agora... Vamos voltar pro business... E ver o que mais que tem... Vamos pegar a maletinha... Ou o cara... User Time... Tá... Vamos colocar o segundo... Como o User Time... Então... FA Building... No primeiro... FA User Time... É... 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 Business... Business Time... Então... FA Business... Time... É... Então... Time... O que mais... O que mais... É... Deixa eu ver... É... Money... Aqui... Vamos pegar... O que... O que fica melhor pra money... Vamos pegar o Dollar Sign... Aqui embaixo... Ó... Do... Dollar... Sign... Com dois L's né... É... Dollar Sign... O que mais... É... Earnings... Deve ter tipo um... Graph... Vamos colocar Graph... Aqui ó... Tem vários Graphs... Esse aqui tá mais pra... Sinal... Chart Bar... Eu queria tipo só uma... Seta pra cima assim... Algo... É... Tipo... Arrow... Chart... Chart Arrow... Não... Arrow... Arrow... Não dá pra pesquisar com mais de um... Aqui só vem arrows mesmo... Vamos colocar o Chart mesmo... Ah... Tem vários Charts aqui ó... Tá... Vamos... Vamos usar... Como todos são escuros... Vamos usar esse aqui... Chart Line... Então... FA Chart Line... E aí por último... O que que eu posso usar por último... Eu pensei em algo relacionado a tipo é... Time Management... Sei lá... Vamos colocar... Time... Tem algo relacionado a relógio aqui... Tipo... Sei lá... Hum... Não... Tá... Ah... Tem um reloginho aqui ó... Vamos colocar o Clock mesmo... FA Clock... Tá... E agora... No caso deles é basicamente ele maior né... É... Aqui... Ele não é fontiasmo né... Ele é... É... Provavelmente SVG... E ele é estilizado de acordo com... O layout... Que ele tem todas... Ele tem essa... Essa aquarela em baixo... Mas no meu caso eu vou simplesmente aumentar ele... Então... Vantagem icon... Vamos vir aqui ó... Aqui nas vantagens list li... Vantagem icon... Também... Mesmo esquema que eu gosto de fazer... É... Também text align center... Pra garantir... É... É... E aí eu vou atacar o i... No caso aqui eu posso jogar margin bottom... 10p... O dele é muito... Não sei se é muito... Mais ou menos... Vamos colocar 15 então... Ó... Por hora ele vai só separar... Daí eu jogo isso aqui... Font size é... 40px... A gente chama mais atenção... É... Uma... Ideia boa... No caso... Como nesse caso estão todos mais ou menos igual... Eu posso simplesmente mudar margin bottom... Que ele vai... Funcionar mais... Se eu estivesse tratando ele como bloco... Tipo... 1, 2, 3, bloco... 1, 2, 3, bloco... Eu poderia falar... Bloco margin bottom... E ele vai pegar esse bloco aqui... Acho que eu vou inclusive fazer isso... Por exemplo... Ele vai dar margin bottom nesse... E aí eu coloco last child... Pra não ter margin bottom... Pra não... Exagerar no... Embaixo em relação de cima... Então por exemplo... Eu posso colocar... É... No caso... Eu posso abrir aqui... Div class vantagens block... Aí ele abre 1... 2... É... 3... Aí ele fecha nesse... Fecha aqui... E dou um tab aqui... E dou um tab aqui... Daí eu pego esse bloco... Coloco aqui também... E até o último aqui... Eu dou um tab também... Aí eu ataco... Antes dos LIs... Antes dos LIs... Eu posso falar... Vantagens block... Float left 100%... E aí eu dou margin bottom... E aí eu dou margin bottom... De 20... E eu coloco... Last child... Margin bottom 0... Porque daí ele não... Exagera no último... Aí já deu pra ver... Que ele separou ali... Tá vendo? E aí eu posso atacar... Esse cara... Que é o... Redding... Tá... Vamos colocar... 40... Eu acho que ele tem tipo... Espaço pra respirar... Sabe? Tipo... Cada... Fica legal... Não gostei muito desse aqui não... Mas enfim... Por exemplo... É... Porque... Me parece que tá muito... Colado... Enfim... Acho que eu vou parar por aqui no vídeo... Eu poderia... Eu poderia fazer mais firulas... Mas eu acho que... Por enquanto tá bom... Olha lá o nosso... Esqueminha... Tá vendo? Fica por cima lá... É... Depois eu faço um hover... Deixa eu só achar aqui... Cadê o... O BTN do banner... Banner... Aí tem o BTN... Ele tem margin top 12... Vou colocar 20... Vou colocar... 30... Ele sobe tudo... Porque tá... Ele tá... Tudo isso aqui tá contido... Dentro da... Banner... Acho que era... Banner Content... Não é isso? É... Banner Content... Que ele é... Translate Y-50... Então... Dependendo da... Height do conteúdo... Ele compensa... Pra ficar no meio... Desse meu VH100 aqui... Acho que ficou legal... Se vocês quiserem que eu continue fazendo... Continue fazendo em vídeos... Essa... Esse layoutzinho aqui do... Que tô fazendo... Fala aí que eu... Faço mais... Se não vou continuar em off mesmo... Falou...